Salve a todas e a todos, aqui é o cineasta Antônio Olavo, estou passando aqui para mandar um abraço, uma breve mensagem sobre um projeto maravilhoso, um projeto ligado à cultura de UNA, mas não somente à cultura de UNA, à cultura da Bahia, à cultura do Brasil, é o projeto ReUNA, que entre suas várias frentes de atuação vai criar um cineclube em UNA, isso é uma coisa maravilhosa, porque o cinema, o audiovisual é eterno, o cinema mobiliza milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e o cinema muda a vida das pessoas, quando muda a reflexão, quando muda o pensamento, então é importante um cineclube, um festival de cinema em UNA, vai trair gente do Brasil inteiro, isso é importante para a comunidade, para a economia da cidade, é importante para a gestão da cidade, para o poder público da cidade, porque todo mundo ganha com isso, o povo ganha com isso, então, outra coisa importante, eu cheguei ontem da Feira Literária de Canudos, que coisa maravilhosa, são milhares de pessoas circulando pela feira, crianças, adolescentes, pessoas maduras, consumindo cultura, consumindo literatura, consumindo livro, que coisa maravilhosa, e o UNA precisa ter uma Feira Literária de UNA, porque mais de 40 cidades da Bahia já tem sua Feira Literária, então, eu gostaria muito que esse projeto, coordenado pela queridíssima Marla Rodrigues, uma pessoa séria, honesta, competente, conceituadíssima, então, Marla tem todas as condições de abraçar esse projeto, e eu torço e desejo de que ele se viabilize, vida longa para esse projeto reúne, e que ele consiga realizar seus projetos, seus sonhos, suas metas, um forte abraço para todos vocês. Olha aí, gente, eu aqui, Tonho Matéria, passo aqui para dizer a vocês que o Projeto Reúna apresenta a pré-conferência cultural que vai acontecer no dia 19 do 9, a partir das 9 da manhã, na Câmara Municipal de UNA. Galera, vai ter a presença da nossa grande mestra, Lainha, que vai estar aí como palestrante. Vai ser maravilhoso, e quem está fazendo essa festa toda é a minha amiga, minha irmã, Marla Rodrigues. Vá lá, galera, vá de com força, porque vai ser bom demais. Eu, mestre Tonho Matéria, estou dando a dica. Oi, Lulu, que legal. Toda vez que eu falo de UNA, eu fico um pouco até emocionado, porque foi lá onde eu me criei. Hoje eu estou presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, a BAV, e fico muito feliz com esse Projeto Reúna, que vai trazer a Feira Literária, Festival de Cinema, desenvolvimento cultural, arte, entretenimento e muitas coisas mais. Eu dou todo o apoio e eu garanto a você que o que a gente puder fazer aqui, eu tenho uns 150 associados dessa ABAV, pode contar conosco que nós estaremos aí, e eu quero divulgar UNA o máximo e dizer que lá em UNA também nós temos uma cultura ativa e com muitas opções. Além da natureza, além da gastronomia, além de tudo que UNA tem de bonito, do povo de UNA, nós teremos também a parte cultural bem desenvolvida. Sucesso, Lulu. Beijo.